Salve, me chamo Eric. No vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês a como tirar uma print estendida no Google Chrome através do seu celular. E lembrando, esse método que eu vou ensinar para vocês não precisa de nenhum aplicativo. Você só precisa ter o Google Chrome instalado em seu celular. Muitas vezes você está em uma página, num site e você quer tirar print de tudo, mas o print, na verdade, ele só sai uma parte. E esse método que eu vou ensinar para vocês, você vai capturar a página toda ou o site todinho que você quiser. Basta apenas você selecionar tudo o que você quer. Então vamos ao que interessa. Para você realizar esse procedimento é bem simples. Primeiramente, vocês vão abrir seu Google Chrome em seu celular. Em seguida, vocês vão abrir o site de sua preferência que você queira fazer a captura de tela longa, no caso print. Eu vou tirar o print daqui, ó. Vamos colocar o link no story do Instagram. Vou clicar nessa publicação aqui. Em seguida, aqui, ó. Vocês vão vir nesses três pontinhos aqui em cima aqui. Vocês vão clicar. Logo após, vocês vão vir compartilhar. Aí aqui vai ter captura de tela e captura de tela longa. A gente vai querer capturar a tela toda. Aquela tela todinha do site ali. Então a gente vai clicar aqui, ó. Captura de tela longa. Em seguida, aqui, você vai selecionar tudo o que você quer capturar. No caso, eu vou querer dar aqui de cima. Aí aqui vocês vão... Vocês vêm aqui, ó. Vai selecionar tudo o que vocês quiserem. Após você selecionar tudo o que você queira capturar, através do print, a gente vai vir aqui, ó. Nesse sinalzinho aqui de vista aqui, ó. Que vai para a próxima etapa. Peito, isso aqui você pode cortar, entendeu? Aqui, se você achou que capturou muita coisa além do que você quer, você pode aqui, ó. Cortar. No caso, eu não vou querer. Vou deixar inteiro mesmo. Vem aqui, ó. Coloca pra ir. Aqui você também pode digitar algum texto que você quiser marcar. Tipo assim, fazer marcação. Ou algo do tipo. Eu não vou querer, então. E aqui também você pode desenhar também. O que vocês podem desenhar. Eu também vou querer. Eu vou vir aqui, ó. Para salvar, eu vou vir aqui. Próxima. Aqui você pode compartilhar a captura através das redes sociais que você tem. Pode ser WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger, Facebook ou algo do tipo. E aqui você também pode salvar somente no dispositivo. É o que eu vou fazer. E a última opção aqui também, você pode excluir. Eu vou salvar aqui, ó. No dispositivo. Vou demonstrar pra vocês. Já foi aqui, ó. Fazendo o download do arquivo. Aqui já foi salvo aqui em meu dispositivo celular. Vou abrir. E aqui vai estar o print estendido que a gente capturou. Pode vocês ver aqui, ó. Tudo que eu selecionei está exatamente aqui, ó. Da mesma forma que eu queria. O vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sino para sempre receber notificação de um novo vídeo no canal. E nos vemos no próximo vídeo.